O Rock in Rio tá chegando e nós temos feito vídeos falando sobre a Noite do Metal, a Noite do Hard Rock, a Noite do Bom Jovem com o Ivete Sangalo, mas dessa vez a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente. Porque as pessoas estão chegando nos nossos comentários e dizendo, tá faltando essa, aquela, aquela outra banda, e aí? Que bandas a gente gostaria, que bandas a galera quer ver no Rock in Rio? Vamos tomar uma pra falar sobre isso. Mas pra falar mais uma vez do Rock in Rio, vamos tomar uma capunga, um abraço para os nossos amigos Vitor, Edgar, Salomão, todo mundo que faz a capunga daqui de Recife, artesanal. Cerveja maravilhosa, um abraço galera. O Rock in Rio, como todo festival de música, seja mais pop, seja mais metal, nunca consegue agradar todo mundo, né? Sempre tem alguém que vai dizer que queria ver tal banda, que essa banda não deveria estar lá, né? Então... Ivete Sangalo, Ivete Sangalo, pô, Ivete Sangalo... Vamos começar por Ivete Sangalo. Teve um comentário de uma guria no vídeo do Bom Jovem, ela disse que não tinha nada a ver com Ivete Sangalo e que poderia ter sido facilmente substituída por Pete. Voto em Pete, deveria ter sido Pete. Essa guria, também conhecida como Pirraia, aqui em Pernambuco, tem razão. Tem razão, minha Pirraia devia ser Pete, que tem muito mais a ver. Isso. Mas além de Pete, a galera também pede outras bandas, né? Tem muita gente pedindo, por exemplo, Slipknot, Metallica de novo... Metallica de novo, mais uma vez. Alice in Chains, Guns N' Roses. O que mais? Que outras bandas a gente... Ó, sobre essas que tu falou, né? Metallica já veio um dia desse, né? Então, você ter Metallica e Iron Maiden, a gente sabe que é meio difícil. E Metallica já veio recentemente e Iron Maiden já faz mais um tempo. É normalmente quando é uma... É, Iron Maiden veio em 2013, né? Metallica já veio depois. É, um aqui, eu acho que é unanimidade entre a comunidade roqueira, é o ACDC, né? O ACDC que teve no primeiro rock game. No primeiro rock game. E nunca mais veio. Já tá, já tá, ó... Já veio quase todo mundo, né? O Queen veio, não veio com o Freddie Macri, mas veio com o... Iron Maiden já tem vindo. É... O Whiteslake tá voltando. O Whiteslake tá voltando. Isso, o Whiteslake tá voltando. Isso, o Whiteslake tá vindo agora. Isso. Cadê o ACDC? A gente sabe que tem um problema com o Brian Johnson, né? Teve, teve... Ele foi substituído por... O Rex Rose, que tava com problema de ouvir e tal. A gente sabe que pode ter um problema de agenda, alguma coisa desse tipo, né? Mas, pô, o ACDC já passou do tempo de vida. É verdade, é verdade. Bom, o pessoal também reclamou da falta de bandas de metal melódico, né? Por exemplo, o Halloween tá aí com a turnê Pumpkins United. É, poderia ter. Poderia estar aí, né? O... Até nas bandas nacionais, tipo, não tem banda melódica, né? Tipo... É. O Angra veio com o Leone. Sim, o Angra veio com o Leone. Recentemente. O Hibria teve recentemente também. Mas, nessa edição, não tem nenhuma banda de metal melódico, né? Que a gente possa... Brasileira, né? Não só brasileira, como gringa também. Sabe o que eu queria que viesse? Eu sei que é pedido demais. Roberto Medina, se você estiver vendo, coloque aí na sua lista Unlist Asherz. Unlist Asherz, pô! Unlist Asherz, um Unlist Asherz. Não conhece não? Toma aí três, cinco dias de Unlist Asherz. É boa, né não? Pois é. Além do Unlist Asherz, que a gente gostaria de ver, mas voltando a falar de bandas que a galera tá pedindo, muita gente também tá falando do Kiss, né? Quem não queria ver Kiss, né? Pois é, quem não queria ver o Kiss. Tem muita gente falando também de Elton John, que inclusive vai ter um filme agora. Não, Elton John vai bombar depois do filme, certamente. Exatamente. Então, Elton John era um cara que ele poderia estar aí, né? Mas, assim, tem algumas bandas que a galera pede que já vieram muitas vezes, né? Tem outras bandas que a galera pede que nunca vieram. Mas a gente resolveu, então, pegar esse gancho pra fazer uma listinha rápida aqui das bandas que nós gostaríamos de ver nessa edição do Rock in Rio 2019. Eu começo ou você começa? A gente já começou, né? É, então vamos lá. Esse de si a gente pode dizer que tá na nossa lista. Eu gostaria muito de ver Mark Noffler. Mark Noffler. Eu gostaria muito de ver Mark Noffler, é... Age Daddy Straits, né? Líder do Daddy Straits. Uma banda que, pra quem tem mais de 35, 40 anos, que viveu ali os anos 80, foi a maior banda de rock dos anos 80 fácil. Fácil. E eu digo uma coisa. Eu acho que a gente deveria gravar, tomar uma pra falar disso depois, hein? É, Daddy Straits merece um vídeo. Um vídeo e Sultans of Swing, na minha opinião, é a maior música do mundo. Pois é, mas não tem só o Daddy Straits. É, depois a gente toma uma pra falar disso. Isso, mas o Daddy Straits não tem só Sultans of Swing, né? Tem No Man For Nothing, The Laidest Trick, Walk Of Life, tem música pra cacete, então... Mark Noffler. O Mark Noffler é um gênio, um Guitar Hero, um cara que mudou o jeito de tocar guitarra. Só ele toca daquele jeito, só ele tira aquele som. Então, eu gostaria muito de ver o Mark Noffler, porque o Daddy Straits é impossível. Rapaz, o que eu queria ver, fora esses clássicos, seria Art Enemy. Bicho, porque essa banda está em contínua ascensão, as músicas são excelentes. A menina, a Lisa, ela canta pra cacete, né? Pra quem não conhece, ela fez parceria com o Sandy e com o Angra. Isso, a gente tem um vídeo falando sobre cinco vocalistas femininas de metal. Procura aqui no nosso canal que você encontra, a gente fala dela. Pronto, e o instrumental do Art Enemy, ele não é aquela coisa suja, não que seja um problema, né? Mas são riffs de metal, até melódico, metal tradicional, com aquele vocal cultural que ela faz. Que, pô, já passou do tempo deles virem pro Rock in Rio. Então, pra não ficar como o roqueiro velho chato que só quer coisa velha, a Art Enemy no Rock in Rio, acho que tá valendo demais. Pois eu vou continuar na vibe de roqueiro velho chato e vou falar de uma outra banda que eu gostaria muito de ver, não só do Rock in Rio, mas eu espero um dia ainda poder ver ao vivo na minha vida, que é o Stray Cats. Stray Cats, uma banda de rockabilly do grande Brian Setzer, que, inclusive, eles estão se reunindo depois de 25 anos, estão gravando neste momento, desde que a gente tá gravando esse vídeo, eles estão em estúdio gravando o primeiro disco após 25 anos. É uma banda conhecidíssima no circuito rock and roll, no circuito de rockabilly, rock distal, Stray Cats Trout e outros grandes clássicos aí. E o Stray Cats é uma banda que poderia facilmente tocar no Rock in Rio e ia ser um show espetacular. Com certeza. E, é claro, eu acho que deve ser unanimidade na comunidade roqueira. Pelo menos entre nós. Van Halen. Quem não queria ver Van Halen aqui, Eddie Van Halen, Dave Lee Roth, apesar de tanto tempo na estrada aí, não é mais aquele Dave Lee Roth que canta jump, pulando e abrindo as pernas. Mas, pô, é Van Halen, pô. É Van Halen, Van Halen poderia facilmente também estar nesse Rock in Rio, porque eles gravaram um disco de inéditas, né? E é bom, é bom que bom, recentemente. E fizeram a turnê, estão por aí e tal, então poderiam estar aí no Rock in Rio. Seria outro show maravilhoso, seria sensacional ver Eddie Van Halen, Dave Lee Roth ir ao vivo, tocando aqueles clássicos dele, né? Seria fantástico. Tá devendo, viu, Medina? Van Halen pra gente. Tá devendo, tá devendo. Agora a gente vai ser suspeitão pra caralho pra falar, né? Quem tá precisando voltar? Judas Priest. Judas Priest que tocou em 1992, na turnê do Penn Killer, depois o Halford veio, mais solo, né? Foi. E acho que tava na hora do Judas Priest voltar também. Seria um acontecimento. De repente, Scorpius, Judas e Iron Man. Os três juntos também é uma noite, diga-lhe. Seria o line-up do Sony, vai ser. Seria uma ideia. Com... Ei, e ainda se tivesse aquela outra banda, qual, qual, qual? Deep Purple? Deep Purple, Judas Priest, Iron Maiden e Scorpius. Pronto, Deep Purple e Judas Priest são duas bandas que a gente gostaria muito de ver nessa edição. Duas bandas que também, assim como o Scorpius e o Iron Maiden em menor grau, mas são bandas que já estão com prazo de validade ali, se encerrando, né? O Deep Purple, ninguém esperava que estivesse durando. Tanto que isso. Mas não deve durar muito mais ainda. O Judas Priest, eu acho que dura enquanto o Halford conseguir cantar. E, bom... E o Judas, detalhe, tá com um disco muito foda, que é o Firepower. Uhul. E, ou seja, assim, todos estão em alto nível ainda. Uhul. Mas o Judas, ele fez... Ele chegou chutando bundas agora com o Firepower. Uhul. E, bom, podia facilmente estar agora nesse Rock in Rio, né? É, pois é. Infelizmente, seria desfocado da sua dupla de guitarrista histórica, né? K.K. Downey e Glenn Tipo. K.K. Downey já tinham deixado a banda. Glenn Tipo deixou a banda mais recentemente com problemas de saúde. Deixou a banda nos ao vivo. É, não participa ali, né? É, de certa forma... Se diz que ele tá lá compondo aí e tal, mas não toca ao vivo. É verdade, mas, pronto, Deep Purple, Judas Priest, Mark Knopfler, ACDC, Stray Cats. Eu acho que é uma lista boa aí de bandas. Ah, sabe outra banda que eu queria ver? O Yes. O Yes. O Yes com o Geddy Lee no baixo. O Yes com o Geddy Lee no baixo. Já que não tem mais Rush e Chris Quire, infelizmente, morreu. Geddy Lee no baixo com o Yes no Rock in Rio também seria um negócio espetacular. É, mas se a gente continuar, a gente não vai terminar nunca. É, é melhor a gente encerrar por aqui, porque a gente vai começar a lembrar de bandas e bandas e bandas. E não vai acabar nunca. Vai ter três horas o vídeo e a gente não vai dizer todo mundo, né? Isso. Se você gostou desse vídeo, então, deixa aí nos comentários que banda você gostaria de ver. Que banda ficou de fora? Que banda já tá se repetindo? Que banda já tocou demais? Concorda com o que a gente disse, discorda. Escreva aqui, escreva aqui. A gente tá errado em dizer o que a gente disse. Devia ter mais o quê? Devia ter pop? Devia ter a Xeria? Devia ter o quê? Mas aí você vai procurar essa informação em outro canal, porque aqui a gente fala de rock e de metal. Beleza? Um abraço, não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal, ativar as notificações. Tchau!